Oi pessoal que acompanha essa 2 Brasil, vou mostrar aqui mais uma conexão, uma conexão feita em aço, essa saída aqui é uma saída de 1 quarto com rosca externa e aqui é uma entrada com rosca interna de 1 oitavo, então você pode usar tanto para reduzir quanto para aumentar, ok? Utilizado em conexões de alta pressão. Muito obrigado, até a próxima!